Comissário Faustino da Costa, até tem transporte de careta no motor na Befane de Alangnining, presudica a movimentação de transporte-se da cela que é a estrada pública. Também o governo tem que ter o controle de criar o fato de pedir a negociante-se da cela que é o imposto para o governo. Comandante Geral PNT, ele não considera transporte-se na Befane de Alangnining, mas que se a fator ainda não contribui para o acidente-se da cela que acontece durante a nia capital de Lí. Faustino da Costa, a tua questão, foi gramada em encontro semanal ao presidente da República e ao Palácio Presidencial Nicolau Lobato para o PT Dili. Ainda não, sempre foi para o sale, para o sale, para o sale, carreta, motor, fã. Agora, não é a presidência de situação, não é o presidente que diz que nós fazemos colher, antes nós fazemos colher parte de Asam Relevantes. Porque são fatores que contribui, fatores que contribui para a asidência. Agora, além de dizer que o Estado e o governo não é como, mas por isso é o sábado, não é o fato de fazer, não é o fato de fazer, não é o imposto para o governo. E o pessoal diz que não é o fato de fazer, não é o fato de fazer, não é o fato de fazer, não é o motor, não é o controle do Estado e do governo. Então, não é o trabalho da asidência, não é o secretário, não é o método do Estado e do governo. Agora, nós fazemos o controle da Asam Re録 de O Tasso. Então, isso é parte de contribuir para os acidentes. Além disso, aproveitamos a situação. Se a gente tem um comando preparado, a organização se tem um comando bom, os membros de CREIT ligam para a situação atual. Tornados no FBI, o Cifo Lanzanero, agora, caso o acidente, a lacuna emana em Lima, não é vida. Olita Cabral, Tito Livio, Giamen.